Palavras diárias de Deus A obra de Deus em toda a sua gestão é perfeitamente clara. A era da graça é a era da graça, e os últimos dias são os últimos dias. Há diferenças distintas entre cada era, pois em cada era, Deus faz uma obra representativa de tal era. Para que a obra dos últimos dias seja feita, deve haver queima, julgamento, castigo, ira e destruição para por fim a era. Os últimos dias referem-se à era final. Durante a era final, Deus não levará a era a um final? Para terminar a era, Deus deve trazer castigo e julgamento com ele. Apenas desta forma, ele poderá terminar a era. O propósito de Jesus era que o homem continuasse a sobreviver, a viver, e que pudesse existir de uma maneira melhor. Ele salvou o homem do pecado para que ele pudesse cessar sua queda à depravação e não mais viver no Hades e no inferno. E, ao salvar o homem do Hades e do inferno, ele permitiu que ele continuasse vivo. Agora, os últimos dias chegaram. Ele aniquilará o homem e destruirá a raça humana por completo. Isto é, ele transformará a rebelião da humanidade. Por essa razão, seria impossível, com o caráter compassivo e amoroso do passado, que Deus terminasse a era ou levasse a bom termo seu plano de gestão de seis mil anos. Cada era traz uma representação especial do caráter de Deus, e cada era contém uma obra que deve ser feita por Deus. Assim, a obra realizada pelo próprio Deus em cada era contém a expressão de seu verdadeiro caráter. E tanto seu nome, quanto a obra que ele faz, mudam juntamente com a era. São todos novos. Durante a era da lei, a obra de guiar a humanidade foi feita sob o nome de Jeová, e a primeira etapa da obra foi iniciada na terra. Nessa fase, a obra consistia em construir o templo e o altar, em usar a lei para guiar o povo de Israel e trabalhar no meio deles. Ao guiar o povo de Israel, ele estabeleceu uma base para sua obra na terra. A partir dessa base, ele expandiu sua obra para além de Israel. O que significa que, partindo de Israel, ele expandiu sua obra para fora, para que gerações posteriores gradualmente soubessem que Jeová era Deus, e que foi Jeová quem criou os céus e a terra e todas as coisas, e que foi Jeová quem fez todas as criaturas. Por meio do povo de Israel, ele espalhou sua obra para além deles. A terra de Israel foi o primeiro lugar sagrado da obra de Jeová na terra, e foi na terra de Israel que Deus iniciou sua obra na terra. Essa foi a obra da terra da lei. Durante a terra da graça, Jesus foi o Deus que salvou o homem. O que ele tinha e era foi graça, amor, compaixão, indulgência, paciência, humildade, cuidado e tolerância. E uma boa parte da obra que ele fez foi em benefício da redenção do homem. Seu caráter era de compaixão e amor, e porque ele era compassivo e amoroso, ele tinha que ser pregado na cruz pelo homem, a fim de mostrar que Deus amava o homem como a ele mesmo, tanto que ele ofereceu a si mesmo em sua totalidade. Durante a era da graça, o nome de Deus era Jesus, isto é, Deus foi um Deus que salvou o homem, e ele foi um Deus compassivo e amoroso. Deus estava com o homem. Seu amor, sua compaixão e sua salvação acompanharam cada pessoa. Somente ao aceitar o nome de Jesus e sua presença, o homem era capaz de ganhar paz e alegria, receber sua bênção, suas vastas e numerosas graças e sua salvação. Através da crucificação de Jesus, todos aqueles que o seguiram, receberam a salvação e foram perdoados pelos seus pecados. Durante a era da graça, Jesus foi o nome de Deus. Em outras palavras, a obra da era da graça foi feita principalmente sob o nome de Jesus. Durante a era da graça, Deus foi chamado de Jesus. Ele empreendeu um estágio da nova obra, além do Antigo Testamento, e sua obra terminou com a crucificação. Essa foi a totalidade de sua obra. Portanto, durante a era da lei, Jeová era o nome de Deus, e, na era da graça, o nome de Jesus representava Deus. Durante os últimos dias, seu nome é Deus Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, que utiliza seu poder para guiar o homem, conquistar o homem e ganhar o homem, e, no final, trazer a era ao seu fim. Em cada era, em todas as etapas de sua obra, o caráter de Deus é evidente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto